Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independentemente da hora que estamos a nos encontrar e a ver, e estás a ver este vídeo. Ora, hoje vamos fazer uma viagem até aos anos 70. Roda a vinheta. A canção que fizemos reagir participou em 1971, foi a primeira canção de Malta, que foi interpretada na língua maltesa e que teve um lugar bastante infeliz, acabou por ficar em último lugar e tendo obtido o décimo oitavo lugar. A canção tem como título Marija la Maltirra e foi interpretada pelo Joe Crouch. Conhece esta canção, tem hábito ouvir propostas antigas de Malta, contam-me coisas. Ah, eu adoro músicas dos anos 70, acho que a vibe dos anos 70, ela me conquista muito. Então, geralmente quando vem música de anos 70, e principalmente do Eurovision, eu já fico com uma expectativa muito grande, já fico com uma expectativa muito boa. Então, só tenho coisa boa para esperar. Maracão? O que você é факitado? Então, né, mas eu não sou exatamente a maior fã de Malta. Eu também não tenho tanta memória das entradas deles no ano 70, então, eu não vou ter muitas expectativas, mas quem sabe, né? Eu gosto, muda as tias de surpresa. Então, vamos reagir a esta canção? Vamos lá Então, um, dois, três e... Ah, não sei o que é! O cantor tem uma cara de canastrão Tem muita essa vibe Costeletas, nossa senhora Eu gosto da estética dos anos 70 Não tanto essa aqui, mas... Ah, sim Ele tem presença Sim Ah, sim Muito Você viu? Uma boa presença de palco, né? Perno branco, sapato branco Meu Deus do céu Podia ser um sambista aqui do Brasil, cara Maria 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 Maria! Maria! Ele é muito dramático Ele tem muita presença de palco Muita, muita presença Oh, oh, aplausos de irães Falsa alarma Então vamos às opiniões Ana Raquel Opiniões, ok Eu gostei Eu nunca fiz uma lista de favoritos de Malta Mas eu acho que essa seria uma das minhas favoritas E eu gosto muito do final Me lembra um pouco o Mônaco 70 Por causa dessa parte de toda interpretativa Uma interpretação bem conceitual Que pra mim adiciona muito na performance E eu acho que a posição dele foi muito baixa Ele merece algo bem melhor A música é divertida Tem uma vibe bem, uh, 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 sabe? E eu sinto muita falta de, assim, boa parte das músicas de Malta Então pra mim foi sucesso Duda Olha, eu gosto de música dos anos 70 Gosto muito de música dos anos 70 E, assim, essa aí não me decepcionou Ela foi uma apresentação muito boa Eu acho que a situação de Malta Ficou mais complicada Em razão do estranhamento do idioma Talvez por isso Talvez por isso Porque Não sei até porque que Malta não apostou em cantar em inglês Porque eles poderiam, né? Naquela época a regra permitia gravar no idioma local E um dos idiomas oficiais de Malta é o próprio inglês Então não haveria problema nenhum em Malta ter cantado em inglês Mas pra mim a música é muito boa A presença de palco A sincronia com a orquestra Tudo me encantou ali Então realmente foi uma apresentação muito boa de Malta Pro debut de Malta Pronto Quando é esta canção Eu gosto Também gostei desta canção O idioma, pronto É sempre bom ouvir um idioma diferente E que não costuma estar Tantas vezes na Eurovisão Porque Maltex só esteve Nos anos 70 Se bem que eles em 2017 Para quem acompanhou a final nacional de Malta Eles tinham uma canção em Maltex Mas que acabou por não ser escolhida Pronto Perderam aí uma oportunidade E pontuações Eu dou 8 Eu dou 8,5 Nota Eu dou 8,5 E pronto Aqui temos a nossa reação As nossas pontuações A primeira canção de Malta No festival da Eurovisão Digam aí abaixo Se gostam de Malta Se gostam desta canção Dêem sugestões de canções antigas Da Eurovisão Para que podamos reagir Coloquem um gosto Subscrevam o canal Sigam as redes sociais Estão à vontade E até ao próximo vídeo Tchau 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 Tchau